Música Sementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 5 de Junho Memória de São Bonifácio Saudação Trinitária Beleza, hoje nós estamos na nossa sementeira e recordando mais um santo mártir, São Bonifácio. Grande admiração, grande devoção por esses santos mártires que nós temos tanto em nossa igreja, tantos em nosso continente, tantos em nosso país que tiveram coragem, muita coragem de não negar a fé, mesmo na diversidade. Vamos rezar juntos com eles ao Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus nosso Senhor e do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reunimos no amor de Cristo. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vossa, Senhor Mestre, Moisés deu-nos uma prescrição Se morre o irmão de alguém e deixar a sua esposa sem filhos O irmão deste homem deve casar-se com a viúva Afim de garantir a descendência de seu irmão Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Para entender a palavra de Deus É interessante Nos tempos de Jesus tinham alguns importunadores, inconvenientes Que aliás é bom Porque talvez eles fizeram perguntas que nós faríamos Talvez não para reprovar Jesus Mas para saber a verdade E hoje nós vimos esses satuceus fazendo essa pergunta Se um homem se casar A mulher se casar E morrer o primeiro Morrer o segundo Morrer o terceiro Até o sétimo Nossa, que azar Lá no céu Com quem ela vai ficar? Vai ficar com Deus Se nós formos E quando formos para o céu Todos nós ficaremos com Deus Juntos de Deus Lá no céu Seremos como anjos Seremos ressuscitados Transfigurados como um milagre Naquela passagem bonita da transfiguração Todos nós somos convidados A viver bem Para um dia estar no céu E não sejamos como os satuceus Que não acreditavam E perturbavam a Jesus Sejamos verdadeiramente Verdadeiramente Fieis a Jesus Cristo E vivamos como quem crê na ressurreição Vivamos no amor E na caridade E que Deus cuide de nós E nós cuidemos Um dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Alorai por nós Pregadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E abitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Que nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de conhecendo Pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos por sua paixão e morte Chegar a glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione A árvore da cruz É a árvore da paz Sua raiz É a santidade O tronco É a pureza Os ramos A caridade A árvore da cruz É a árvore que traz paz É a cruz de Jesus Faz a gente ter certeza Deus amou tanto o mundo Deus amou tanto a gente Que deu a sua vida É a árvore de vida nova É a árvore que gera paz Quando a gente enfrenta as dificuldades Olhando o amor de Deus por nós A gente enfrenta a vida Que Deus dê coragem Para enfrentar a vida no dia de hoje Que Deus nos abençoe No ano mariano de Anitta Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E Avante